Aí galera, sexta-feira 13, dá uma olhada aqui, ó O que o meu amigo Julião veio aprovar aqui, ó Olha aqui, ó Aí, ó Olha o que ele veio adquirir uma comigo aqui, ó Olha lá Aí, ó Ó Aí, ó Ô Alisson, dá uma olhada na plataforma dele como tem furo, ó Muitos falam assim, pra que que se manda de furo? É opção de amarração, dá uma olhada na plataforma boa dele, top, ó Olha lá, ó Caixa lá, Julião Olha lá, ó Direcionou Põe lá, Julião Ó Aí, ó Pra lá, pra cá Pra essa daí, olha lá Aqui, ó Ó Cabo aqui, ó o redutor Põe aqui Vai lá Se você quer fazer o contrário, você pega ela Põe pra banda de lá Ah, mas a minha, Alisson, não tem os buracos no meio, não tem problema Só tô dando explicação Olha o dele, ó Ó, ele põe aqui Ah, ele quer puxar aqui, ó Ó Põe o cabo de aço lá, passa nela aí, ó Ó Ó, atenção Ó O carro travou Travou lá, travou aqui Ah, dobra o cabo Você não quer dobrar o cabo? Vamos pôr na bunda do caminhão? Vamos pôr na bunda do caminhão O carro não quer sair de cima, tá tudo moído Aí Ó O carro tá tudo estourado lá, ó Ele traz o cabo aqui de novo Leva o cabo lá no carro, ó E a Cataína vem rodando aqui e vem trazendo o cabo E eu entrei de cima Olha lá Vamos ver aqui, ó A dele tem opção, ó Ó, a plataforma dele tem buraco pra todo lado Não quer usar assim, ó Não usa assim, ó Ó Olha lá Ô, Alisson, mas como é que passa o cabo aí? Aqui, ó Ó Olha lá Pronto Passou o cabo aí Pronto Travou Vamos lá Olha lá, peraí Aí, ó Você vai onde você quer com ela Ele quer tirar o carro de cima, ó Onde ele vai lá com o gancho? Ele vai lá com o gancho Lá no carro, lá na frente, lá Olha lá O carro travou Passou aqui, ó Olha lá, puxou Ah, ele quer ir pra bunda de lá? Se ele quiser, o que ele faz? Ele inverte, ó Traz ela aqui, ó Olha lá Leva o cabo pra lá, ó Ele quer ir lá? Vai lá Ele quer usar no meio? Ó Usa no meio Só depois só muda o cabo aqui Ele só torceu aqui Você só abre aqui e só inverte o cabo Olha, eu uso assim, ó Aí, ó Beleza, galera? Olha lá Pronto aí, ó Julião Guinchos de Limeira Adquiriu uma Catarina comigo Tamo junto Você tá no meio? Olha lá Meu amigo Julião aqui de Limeira Julião, o que você achou da Catarina, Julião? Isso aqui veio pra resolver Chega de guincho fazer força Quem faz força é guincho Aí É guincho que faz força Então, isso aqui vem pra resolver Quem faz força é de ir 20 homens 20 homens 20 homens 20 homens faz força Entendeu? Beleza? Vai por caminhonete O que você quiser Sai de cima Pode tá travado o canto Pode tá moído no chão Em cima aí, ó Sai de tudo Não sai de cima Sai, na Catarina sai Pode ficar tranquilo que sai tudo Beleza? Joga, galera Abraço Valeu Tamo junto Boa sexta-feira pra nós Tamo aí Obrigada